A Câmara de Guarulhos promoveu uma palestra sobre segurança no trânsito no dia 25 de maio. O evento foi promovido pela Câmara Temática de Pesquisas e Proposições da Saúde em meio a ações de conscientização da campanha Maio Amarelo. Presidente do Legislativo, Ticiano Americano do Cidadania, ressaltou a importância desse movimento. A nossa ideia é promover o bem-estar da casa, tanto para os funcionários como, no geral, para a população. Então foi uma palestra aberta para toda a população, mas quem participou principalmente foi os funcionários. A gente sabe de acidentes, de ocasiões que acontecem na cidade, e às vezes uma simples informação pode evitar um acidente ou, no caso, um sinistro. Fui secretário de Trânsito Adjunto, fui secretário titular por poucos dias, fui diretor, estive como diretor do DETRAN, então eu tenho esse perfil de apoio, de trabalho, de incentivar a prevenção de acidentes. Para a casa é um orgulho estar recebendo um evento como esse, no geral, poder orientar os nossos funcionários e apoiadores. A palestra foi apresentada pela gestora da Escola Pública de Trânsito da Prefeitura, Laila Fordelone, que divulgou dados referentes aos sinistros de trânsito registrados em Guarulhos. Laila também enfatizou que o termo acidente foi substituído por sinistro, justamente para alertar a população sobre como as mortes no trânsito são evitáveis. A gente foca muito, não foi um acidente, isso é uma luta da classe durante muitos anos, inclusive da ONG não foi acidente, porque o acidente nós entendemos que ele não poderia ter sido evitado, que seria uma fatalidade, não é o caso do trânsito. Nós temos aí dados que mostram que 96% das causas de mortes no trânsito são evitáveis, e por isso essa conquista teve essa alteração na BNT em 2020, com a mudança da nomenclatura para sinistro de trânsito, e agora está sendo aí, indo para o presidente após a aprovação no Senado, de mudar toda a nomenclatura no Código de Trânsito Brasileiro. Então tudo onde fala de acidente de trânsito será transmitido como sinistro de trânsito, porque se entende que o acidente não poderia ter sido evitado, já o sinistro sim. De acordo com a Secretaria, em 2022 foram registradas 149 mortes no trânsito na cidade, e para além do impacto emocional, o gasto público com esses sinistros foi de 117 milhões de reais. Costumamos falar para as pessoas, as pessoas esquecem muito rápido quando alguém morre atropelado, quando um ciclista cai na via, ou tem uma outra colisão, ou até mesmo um atropelamento por um ônibus, diversas outras sinistralidades que acontecem na cidade, quando acontece as pessoas falam no momento, mas depois esquecem. Se é um tiro, se é um avião que cai, isso vai se reverberando por meses, ano. Então nós costumamos dizer, e aí nós temos esse dado de 2022, 149 mortes, então se é assim que choca, então é assim que a gente traz. Então nós temos essa triste notícia ainda para a população que na nossa cidade, o ano passado caiu um avião com 149 pessoas, e elas se foram, morreram, deixaram aí seus filhos, deixaram seus pais, seus avós, seus irmãos, e as pessoas sofrem por isso, né? Tem essa repercussão toda social dentro de uma família, né? Fora os sequelados, né? Então se pegar o 149, a pessoa, poxa, e é muito, né? Um que foi ontem e um hoje, as pessoas ainda não comentam. Mas no montante a gente vê que o trânsito mata muito mais, inclusive do que arma de fogo aprovado, né? Temos dados que mostram isso. No começo de abril, Guarulhos divulgou a elaboração de um plano de segurança viária para reduzir acidentes e ampliar a mobilidade urbana. A ideia é que o plano final seja construído junto à população nos próximos dois anos. Diretor de Trânsito do município, Ormindo Júnior, elogiou a disposição do Legislativo em discutir o tema com a sociedade. É uma questão que a ONU, ela colocou uma proposta para que nos 30 anos que virão, para que a gente reduza esse índice em 50% de mortes feridas no trânsito. E a importância da Casa do Legislativo nos receber aqui é porque muitas coisas, por exemplo, gestão de velocidade, passa por debates na sociedade. Então é um tema que é muito impopular. Quando você fala em redução de velocidades, a população reclama um pouco dessa questão. E a redução da velocidade é muito importante para melhorar a condição geral do índice de mortos e feridos, sequelados no trânsito. Então essa questão de estarmos sendo recebidos aqui pelo presidente Tiziano, por todos os vereadores, já é uma porta que está se abrindo para debater esse assunto, para que a gente venha reduzir também essa velocidade máxima da nossa cidade, para que a gente também consiga reduzir a questão dos mortos e feridos no trânsito na nossa cidade. Tens no trânsito Tens no trânsito A code prata Tens no trânsito Tens no trânsito Tens no trânsito Tensesus